Hoje os fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 24 trabalhadores em situação semelhante a de escravos na fazenda Monte Alegre, em Rio Verde, no estado de Goiás. Eles trabalhavam na colheita de soja e no plantio de milho para um grupo empresarial, dono de cerca de 6 mil hectares. Além de ficarem em alojamentos precários, eles eram submetidos a jornadas de trabalho de até 16 horas diárias, sem intervalo para refeição e sem descanso semanal remunerado. A operação conjunta com o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal resultou no pagamento de cerca de R$ 175 mil de verbas recisórias e na liberação de guias do seguro-desemprego. Os empregadores autuados ainda poderão ser incluídos na lista suja e poderão responder a processo criminal.